Fala galera, Daniel na área, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje, como vocês viram, eu vou deixar minha armadura infinita. Vocês devem estar perguntando a infinita, que eu consegui o villager que vende o reparação. Com esse livro de reparação, basicamente sua armadura fica infinita. Quando você pega a experiência, a experiência vai tudo para a armadura para recuperar ela. Eu vou pegar aqui as armaduras que eu já tinha separado, para reparar aí. Para encantar elas, com a reparação. Mas as ferramentas também, que eu vou reparar também. É basicamente isso aí nesse momento. Vou reparar todas essas aí. Essa bota aqui, já apanhei ela de reparação. Tem proteção 3, queda de pena, que é contra a queda, e reparação 1. Lembrou que eu tenho um monte de farm aí, aí é facinho para reparar. Farm de mob aí. Ou seja, vou deixar ela no canto aqui, que eu vou pôr os encantamentos nas armaduras. Isso aí, bora lá. Aí basicamente para apanhar o encantamento na armadura, tem que chegar aqui e pô... Tipo, o capacete que já tem proteção contra fogo IV e respiração 3, vai ter o... Reparação também, ó. Vai custar 3 de experiência. Vamos ver se vai dar, né? Isso aí, agora ela já tem reparação, ó. No capacete. Agora bora para o peitoral. Peitoral tem espinhos e proteção contra fogo IV. Eu vou pôr reparação, ó. Também 3 nível de XP também que vai gastar. Isso aí, bora. Agora a calça, né? A calça tem proteção contra fogo 3, espinhos 1 e quebrava 3. Agora vai ter o reparação também, ó. Também 3 de XP também. Aí a bota já tem, né? Agora recuperar, reparar as ferramentas, né? Basicamente eu vou pôr primeiro a de diamante aqui, ó. Fortuna 3 e inquebrável 3. Pôr reparação também. Também 2 nível de XP também. Isso aí. Agora eu vou pegar toque de seda, Eficiência IV, ou também o reparação nela. Essa aí agora não dá nesse momento. Então eu vou pôr na par. Tem inquebrável, Eficiência 3 e Eficiência 3 também. Pôr reparação também nela. Isso aí. Agora basicamente essa picareta toque de seda eu não consegui, né? Vamos ver quanto sobrou. 3 de XP. Agora eu tenho Maia aqui pra reparar também, né? Pra pôr o encantamento de reparação, né? Que é a bota de ouro. Pra quanto que eu for no Nether, né? Lembrando que essa bota já tem o queda de pena. 3 e proteção contra projetos. 3 também. Isso aí, bora lá. Com a bigorna também. Aí basicamente ela também vai gastar 2 de XP também. Isso aí, agora eu tô zerado no XP, né? Vou passar na farm e já volto aí. E é isso aí, galera. Voltei aí da farm, né? De farmar XP aí. Já tô com 27 de XP. O que já é necessário pra nós apanhar reparação nas nossas ferramentas, né? O que faltou, né? Lembrando que eu farmei foi na farm de comida lá mesmo. Trocando com os villagers, já consegui 27 de XP mesmo. Que eu tenho lá a farm de trigo, cenoura, batata, beperraba, melancia e abóbora. Isso aí, agora eu vou pegar as ferramentas que faltam apanhar o reparação e eu ponho a reparação nelas. Faltou a espada, né? Que já tem aspecto de fogo e afiação. Eu vou pôr reparação nela. Ela vai custar só 2 de XP. Agora eu vou pegar essa picareta aqui, ó. Toque de seda com eficiência IV. E pôr reparação nela também. E essa aqui vai ficar cara, ó. 17 de XP. Agora tem esse machado aqui, né? Que já tem eficiência II. Põe a reparação nele também. Vai custar 5 de XP. Agora basicamente já quase acabou, né? Vamos ver. Tem reparação? Tem também. 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 Só faltou no arco, mas no arco não dá pra pôr, ó. Reparação no arco. Não vai, ó. Porque já tem infinidade, né? Infinidade com reparação não vai. Então eu vou pôr no escudo. Que vai custar 2 de XP também. Isso aí, bora. Bora. Já tô bolado, hein? Agora bora vestir pra ver como vai ficar. Tirar essa armadura de ferro, né? Que já tá quase quebrando aí, ó. Voltou pegar a bota, né? Não, a bota tá aqui. Pensei que tava no baú. Isso aí, agora eu fiquei bolado. Vou virar a câmera pra vocês verem como fica. Isso aí, galera. Fiquei desse jeito aí, ó. Full diamante. Com armadura infinita. Armadura e ferramentas. Infinita. Como vocês podem ver. Até o escudo eu encantei, ó. Até o escudo encantado. E é isso aí, galera. Ficou desse jeito. Agora eu vou lá naquela vila pra mostrar o village que vende o reparação lá pra mim. É isso aí. E agora, bora lá. E é isso aí, galera. Eu vou mostrar o caminho até lá pra vocês verem que não é tão pertinho da minha casa. O deserto onde eu fiz a vila lá e limpei ele, né? Chegando aqui já tem um... Um zumbi, né? Já vou matar ele, né? Isso aí, já era. Já tem um esqueleto aqui, né? O esqueleto tá ruim de mira, hein? Olha. Errou de novo. Já era. Morreu. Bora pegar mais experiência lá. É isso aí. Agora eu vou ir lá no deserto pra mostrar pra vocês. Eu vou ir lá no deserto pra vocês. Vem, vem. Já era. Isso aí. Já tô chegando na vila, né? Aí a vila aí, ó. Lembrando que esse village que vem de reparação já deixei ele preso, já. Pra eu saber onde ele tá, né? E aí, chegando na vila. Na vila aqui eu não mudei muita coisa, não. Já tá do mesmo jeito do último episódio aí. Que eu reformei a vila, né? Essa é a única diferença que eu passei aqui pra ver os... As coisas que eles vendem, né? Aí eu já prendi uns dois. Um com fortuna e esse aí com reparação. Aí, ó. Do reparação eu deixei ele preso aqui, ó. É que é isso aqui mesmo. Só que ele bloqueou a troca. Mas tava tudo certo. Com vinte e oito. Vinte e oito esmeralda e um livro tocava por reparação. Aí eu já não entendi por que bloqueou ali. E é isso aí, galera. Foi só eu dormir aqui que já recuperou já ali, ó. Ele já tá trocando já, ó. Olha lá, ó. Vinte e oito esmeralda e um livro e já tá trocando por... Por livro de reparação ali, ó. Que aqui agora eu tô sem esmeralda, mas lá em casa eu tenho. Dá pra vir aqui e trocar com ele. Lembrando que aqui tem outro village também, né? Só que esse aí não tá interessante, não. As trocas não tá boas, não. É ele que entrou aí dentro. Não fui eu que tranquei, não. Isso aí. Agora bora voltar lá pra minha casa. E é isso aí, galera. Já voltei pra minha terra aí, ó. Lembrando que ainda tá tudo desse jeito, assim. Decoração do Natal ainda. Mas falta eu alterar tudo isso aqui ainda, né? Mas lembrando que aqui tinha os ferramenteiros, né? Já tirei tudo daqui, ó. Lembrando que a maioria daquelas ferramentas que eu consegui apanhar uma reparação foi tudo que eu troquei com eles aqui, ó. Eu apanhei eles tudo no máximo da experiência deles aí, ó. Eles já estavam vendendo coisa boa. Tipo toque de seda, inquebrável. Inquebrável com eficiência. Isso aí, na pá. E tem... Tem as picaretas também. Já estavam vendendo umas picaretas boladas também. Aqui tem umas inchadas. Inchadas normais, sem encantamento. E aqui uns machados. Também estavam vendendo uns machados da hora também. Só que agora eu tirei eles daqui. Agora os que estão aqui são os vendedores de armadura, né? O nome da profissão deles são... Armeiro. Porque eles vão vender umas armaduras depois. Aqui está vendendo espada. Aqui vai vender espada também. Aqui não. Aqui basicamente é mais espada mesmo que eles vão vender, né? Então da armadura é outra ainda. Aqui também é a espada. Aqui também, ó. Isso aí, galera. Esses aqui é do armeiro que eles trocam... Aí como que eles trocam carvão, é só fazer uma mineração insana aí porque eu já botei bastante carvão para trocar com eles, né? Aí vai ser útil para eu opar eles no máximo de novo. Igual que eu fiz com os ferramenteiros, só que isso aqui é do armeiro, né? Que é diferente. Esses são de espada. Os dos outros lá eram tudo de picareta, pá, machado, essas coisas, né? Agora eu vou mostrar onde que estão os... Os ferramenteiros, né? Aqui basicamente vocês já viram, né? Que é a farm de comida, né? Tem os villagers aí embaixo que trocam as coisas, né? Agora eu vou mostrar ali na base subterrânea como é que está. Basicamente a base subterrânea eu aumentei já, ó. Vocês só tinham visto a de trigo, né? Eu já fiz a de cenoura também, ó. Está desse jeito aí, ó. Eu peguei tudo vidro laranja aí, ó. E embaixo eu alterei também, ó. Porque a de trigo, vocês viram que eu ponho os villagers aqui embaixo, né? Mas já não estava dando certo porque eu ponho os ferramenteiros ali, né? Aí eu ponho esse estoque aqui, ó. Para pôr as cenouras. Enquanto que eu tiver bastante cenoura. E a de trigo está basicamente igual. É a mesma coisa. Aí, ó. Basicamente igual. Isso aí. Bora subir lá. Aí aqui embaixo eu ponho um relógio, né? Para saber se lá está de noite ou de dia. É o que eu já tinha mostrado, né? A farm de ovo. Para quem não viu aí, ó. A farm de ovo está desse jeito aí, ó. Farm de ovo automática, hein? Aqui é a farm de galinha, né? Automática também, ó. Está rendendo bastante aí. E o restante não são automática, né? Isso aqui é os villagers que estavam lá, né? Na farm de trigo que eu tinha mostrado, né? Uns episódios atrás, né? Agora eu vou mostrar onde estão os ferramenteiros. Eu acompanhei eles no andar de baixo. Aqui está o andar de baixo aí, ó. Está assim, ó. Com todas as trocas deles, ó. Tipo esse ele troca carvão, ferro, silex, a enxada, a picareta, picareta e o machado. Isso aqui é basicamente quase igual também, ó. Aqui também, ó. Também vai indo, ó. Até o último. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje aí, ó. Fiz a... Ferramenta e a armadura infinita. Se vocês gostaram, já deixem esse like para fortalecer. E é isso aí. Valeu. Falou. Fui. Obrigado.